ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Quase 50 mil por vaga é quanto deve gastar a Prefeitura para implantar o Zona Azul no centro de Manaus? Sem opção, passageiros do transporte coletivo sofrem com as más condições do sistema. Devagar, Porto do São Raimundo está subutilizado e reforma do Rodway segue atrasada e sem prazo para conclusão. Zona Franca e BR 319, Marina Silva discute alternativas econômicas para o Amazonas em visita à capital. Pesquisa, extrato à base de gengibre começa a ser testado como cicatrizante em pacientes com diabetes. Obrigado pela audiência, o Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O projeto de reorganização dos estacionamentos públicos no centro da capital continua parado. Enquanto o Zona Azul não entra em funcionamento, sobram dúvidas se vai dar mesmo certo. A implantação do Zona Azul está orçada em quase 159 milhões de reais. Em uma conta rápida, a prefeitura deve gastar quase 50 mil reais para cada vaga de carro no centro. O consórcio, vencedor da licitação, será responsável pela operação, gestão, controle e manutenção das 3.200 vagas. A ideia é usar um sistema de pagamento eletrônico na hora de estacionar. Mas o projeto está atrasado. De 2012 para cá, pouca coisa andou. Até a licitação foi contestada e o Manaus Trans vai avaliar novamente o vencedor. Enquanto isso, tem gente que nem sabe do que se trata. Conhece o projeto Zona Azul? Não, não conheço. Nós não temos uma cultura de estacionamento. Temos um estacionamento ali e a gente não usa, né? E falta muito mais. O Zona Azul também traz insegurança para quem vive de guardar carros no centro. O Paulo Giovanni faz esse trabalho há 16 anos. Vai complicar para nós, né? Porque nós temos a nossa família para sustentar, né? Aí como vai ficar? Segundo o Manaus Trans, o projeto não deve acabar com o trabalho dos flanelinhas. A empresa que administrar o sistema deve contratar esses trabalhadores. Na utilização de mão de obra, que é a cargo da empresa vencedora, as pessoas que já têm experiência, que são os flanelinhas, eles deverão ter preferência na escolha entre eles e outras pessoas. Bom para o Helder, ele confia tanto no flanelinha que deixa até a chave do carro com o guardador. Eu frequento aqui todo final de semana e eu acho que é um serviço justo. São confiáveis, você tem que ver com quem você também está deixando o seu carro. Deixa o carro sem nenhum problema, deixa a chave? Deixa o dinheiro, deixa o celular, deixa a chave, deixa tudo sem nenhum problema. Vou falar nisso, hoje é o dia mundial sem carro. E uma opção para diminuir os congestionamentos seria usar o ônibus, andar de ônibus. Só que seria porque cerca de 800 mil pessoas que utilizam o transporte diariamente reclamam das condições do sistema. Quem espera pelo ônibus do bairro Petrópolis, zona sul da capital, reclama. Ficou horrível, antes era até melhor, mas hoje piorou a situação. Demora é muita, fica aqui quase uma hora na parada, meia hora. A linha 623 que atende o bairro só possui três ônibus. No fim de semana, em feriados, somente dois ônibus fazem o trajeto de 25 quilômetros. A gente tem que chegar na parada cedo, com a intenção de chegar cedo na escola, no trabalho, mas a gente não consegue devido à demora do ônibus. De acordo com a SMTU, a capital do Amazonas possui 1.631 ônibus. Apenas 1.300 circulam pela capital. Os 331 ônibus restantes ficam nas garagens, que funcionam como reserva em caso de pane mecânica. Dentro deste coletivo, mais reclamação dos usuários. Dona Onete teve que acordar de madrugada para pegar o ônibus quase vazio. Só assim ela conseguiu fazer a viagem sentada e chegar a tempo da consulta no médico. Tem quatro é cruel para a gente pegar um ônibus. Principalmente esse aqui para a gente pegar de madrugada para ir para o médico. É horrível. No bairro Nova Cidade, zona norte da capital, é a mesma situação. A universitária Marina espera de 40 minutos a uma hora. Cada ônibus devia sair no mínimo de 15, 15 minutos, mas tem vezes que a gente espera 30, 40 minutos. Isso por aqui, fora em outras áreas que a gente vê muita reclamação que as pessoas esperam por mais de uma hora. Segundo a SMTU, na zona sul da capital, os usuários têm 23 linhas. E na zona norte, 70 linhas. A frota só deve ser renovada depois das eleições. Agora a gente não pode renovar tudo de uma vez, porque além de pegar empresas endividadas que se endividariam mais ainda, a gente elevaria o preço da tarifa, que já está sendo pressionado por seguir os aumentos de combustível, aumentos que ainda virão de combustível quando acabar a eleição. Na metade do mês de agosto, o Cinetran sinalizou um possível aumento na passagem do transporte coletivo de R$ 2,75 para R$ 3,60. A prefeitura diz que só fala em aumento da tarifa em 2015. Enquanto isso, quem depende do transporte público sofre com a demora dos coletivos e as promessas de um transporte eficiente e de qualidade. O monotrilho, que era previsto para estar pronto até a Copa de 2014, nem chegou a sair do papel. E o BRS foi implantado utilizando as antigas paradas do Expresso. Veja instantes. Justiça Eleitoral determina afastamento de comandante-geral e subcomandante da PM do Amazonas. E ainda a situação do porto do São Raimundo, três anos depois da inauguração, e as reclamações de quem usa o porto de Manaus ainda em reforma.